E aí galera, beleza? Aqui é o Vírus, vamos fazer aqui um gameplay básico de Monroféia 2, e eu tô aqui com um convidado especial que é o Maverick. E aí, beleza pessoal? Ô, namor, aí pessoal, é o meu ou você meio que deu o e aí galera, beleza? Você deu uma, sei lá, uma arraizada na sua índia. É, eu sei, sei lá, eu tô experimentando coisa nova porque aquilo tá ficando enjoativo, fala a verdade. Eu sei lá, cara, eu sei nem se não você tá gravando, eu sei que... Eu ia fazer um gameplay, mas como o Maverick é uma bosta, eu bebi antes de começar a jogar, então fodeu. Filho da puta de granadeira! Essa merda é, sei lá, cara, o vídeo do Namora vai ganhar bastante bota e tal vez só porque eu tô bêbado, foda-se, cara. É, Maverick tá um pouquinho bêbado, como vocês perceberam. Um pouquinho, mano, misturei whisky com Skull, mano, eu noto um pouquinho, eu tô bastante. Eu acho, sei lá, não faço ideia, eu acho que eu não vou lembrar de nada disso amanhã porque tá tudo dormente naquilo. E aí, cara, o cara tá me matando na faca, velho, que que é isso? Tá tudo dormente. Meus dedos estão dormentes, eu não vi o cara, eu tô mais cego do que nunca. Esse capivar aí, cara. Eu vou tomar mais um golinho aqui pra enraizar o negócio. Enraizar o negócio. Eu tô ficando mais tonto a cada gole, mano. Mas, Maverick, você vai sempre ver com whisky, tá? Isso que é o caralho, eu sou o peixe inteiro. É sério, não importa o que eu diga aposta esse vídeo amanhã, mas, sei lá, tenta me mandar se não ficar muito grande. Eu devo ter 12 gigabytes livre no meu HD, só vai ficar até amanhã me passando, quer dizer, até semana que vem me passando. Mas eu tô a fim de editar esse vídeo pra deixar ele mais engraçado. Eu acho que eu consegui deixar mais engraçado, ou sei lá. Pessoal, pra quem não sabe, eu fiz vídeos, fiz alguma YouTube Pups, sabe? Não era um negócio muito bom, mas, sei lá, as pessoas riam. Ou acharam uma merda. Eu fiz recentemente um vídeo novo aí, um Pupy retardado e idiota, mas o pessoal riu, então eu cumpri o meu objetivo. É, é verdade. Eu tô começando a perder algumas vezes, daqui a pouco eu desmaio aqui. Eu só quero antes de desmaiar, mano, eu quero é dormir na minha cama, mano, minha cama é confortável. Eu queria ter uma cama aqui no... Ai, cacete! Tá, eu acho que meu colchão não é de mola, mas foda-se, ele é confortável de qualquer maneira. Ele não é confortável quando eu não tô com sono, mas quando eu tô com sono... Bom, agora que eu tô bêbado, então ele deve ser, sei lá, sei lá, eu não faço ideia. Bom, eu falhei isso numa escada. Morre, mano! Sniper bêbado, parte 1. Nossa, eu morri. Acho que eu acho que é uma boa troca de classe, porque... Eu não vou conseguir fazer click-scope, eu não tenho condições, meu cidadão. Sniper bêbado, parte 1. Parte 1, parte 1. Oh, o Fedakuto tá com uma granada aqui, tem nego perto, eu só digo isso, ele deve tá lá em cima. Sniper bêbado, parte 1. Eu já tô conseguindo nem se clicar direito, mano. Cê tá ligado que tem nego usando granadeira, né? GEL, Grenade Launcher. Cara, tô ligado, tô vendo a minha consciência, mano. Sei lá, todos os tontos aqui nessa porta. Mano, eu dei uma facada no maniquim. Nossa, tem o neguinho teleportando, mano. Tem o neguinho teleportando, mano. O cara com o anex da Xuxa aqui. Filho da puta! O cara ganhou o modem 3G comprando o kit da Polly Pocket, mano. Bom, cara, eu quase atirei nesses bonecos achando que era player. Quem manda esses filhos da puta programar um negócio que parece com player também, mano. Só que você vai ter que botar no vídeo lá, Drunkenplay with Mavereco. É, mano, tipo, o bêbado no caso seria o Mavereco, não o... Drunkenplay Mavereco. Sei lá, inventa alguma coisa decente que tenha a ver com bebida, sei lá. Eu sei que eu vou favoritar seu vídeo... Não importa o quão ruim seja. Não, eu vou ter que tá bêbado pra eu favoritar esse vídeo. Porque se tiver sobra, eu garanto que eu não vou favoritar. Sei lá. Ai, na cabeça, velho. Porra. Eu falo, achei uma pessoa se pulou segunda batida na minha cadeira. Porra. Mas Mavereco, ela é atrás de você. AAAAAAAH! O efeito do álcool nas pessoas. Crianças, não bebam e dirigam. Se bebê, não dirigam. Se bebê, não gosta de MW2. Eu não sei a ideia de fazer, mas... Sei lá. Sei lá, leva a vida do jeito que ela vai e a vida vai... Bom, mas eu vou ver se tá ficando ok. A gente tem que beber antes de que ela fique gelada. Quer dizer... Que ela... Enfim. Nessa cerveja tem o whiskey junto. Cara, o cara tá teleportando mesmo. Esse meu olho... É, direito está me trolando, mano. Eles caem uma lágrima do nada. Filho da puta. Mano, já é o terceiro care package que eu ganho. Cara... Eu acho que meu... Quando eu tô muito bêbado e quando eu tô sóbrio, eu tenho o mesmo score sempre. 9 barra 2. Quer dizer, 10... 2 barra 9. 2 kills e... Uma morra. 9 mortes. 10 mortes. Sei lá. Se você tivesse fazendo live stream e mandasse pra aquele seu amigo do Machinima... Você tem um amigo do Machinima, né? Sim, eu tenho um amigo do Machinima. Então, funciona. Então. Acho que ninguém tá vendo essa porra ainda. Na verdade... Seu PC aguenta a live stream? Até que sim. Não, mano, pra aquele seu amigo, se tu tiver online, faz esses pretos ver esse negócio aí. De repente, vai que nego gosto e fico aumentando. Isso vai ser interessante. Matei dois com o Predator. Sou foda pra caralho. Uma virei que está bêbado e uma... Como é que eles conseguem fazer essa... Cara, eu já não tô nem chegando direito pra ter uma ideia. Negócio tá tenso aqui. Negócio tá tenso. A negócio tá estranha, dona bola. Não, cara. Tu negócio tá normal como sempre. Mas... O jeito que eu falo, sei lá. É que se você é minha boca toda, tá dormindo agora. Esse é você. Ah, não. De todas as experiências de bebida que eu tive, eu nunca fiquei tão bêbado quanto hoje. E ganhamos. Ganhamos! Ganhamos! Meu braço. Ai. Então era isso, né, pessoal. Uma partidazinha básica com o Maverick, estando bêbado. Espero que vocês tenham gostado e espero que o Maverick deixe... Vou fazer um vídeo novo outra hora, valeu? É, com mais... Mais um vídeo com o Maverick bêbado. Obrigado por assistir. Vou fazer dois vídeos por semana quando eu tiver um PC novo. Tá bom? Vou fazer uma merda, desculpem. Então, pessoal. Obrigado por assistirem. Até o próximo.